Pode-me faltar o sol Pode-me faltar sua luz Só não pode-me faltar Jesus, Jesus Pode-me faltar os bens E o algo não alcançar Só Jesus, o pão da vida Não pode faltar Não pode não Seu nome é Jesus Caminho certo pra seguir Suas pegadas estão no chão Vou em sua direção Para ser um vencedor Seu nome é Jesus Caminho certo pra seguir Suas pegadas estão no chão Vou em sua direção Para ser um vencedor Pode alguém me dizer Que a vida não é dela Pode num momento a paz faltar Mas não o rei dela O rei da paz Ainda que seu dia vire noite Ainda que você perca tudo Há um tesouro bem maior Jesus Jesus Dono do mundo Seu nome é Jesus Jesus Caminho certo pra seguir Caminho certo pra seguir Suas pegadas estão no chão Vou em sua direção Para ser um vencedor Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Justu Caminho certo pra seguir Caminho certo pra seguir Seu排ância Uh, 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 uh Uh, 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 uh